E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado de coração a todos pelo apoio meu pelo carinho, rapaziada. E eu quero saber o seguinte, deixe nos comentários os melhores temas, o melhor round, o melhor flow, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio, então bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, vamos lá, meu mano, então pode pá, ele ganhou uma leste e tá feliz, ganha mais nove e nós pode conversar. O que é que é um vacilão? Silêncio, é minha hora na sessão, ele ganhou nove e leste, seu vacilão. Batalhando nove anos não é mais do que sua obrigação. A minha obrigação eu cumpri, então calabou que respeita a minha história como um MC. Ele bota muito impacto e não fala nada, é esse cara que não gira. Ele bota pânico e não fala nada, é igual um assaltante com arma de mentira. Minha arma não é de mentira, porra, minha arma é o microfone. Eu grito nessa porra, porra, eu sinto ódio, sinto fome. Minha arma não é de mentira, porra, nessa rima você fange. O teu kit é todo preto, mas minha arma não é ponta laranja. Ponta laranja, essa palavra não existe. Então, mano, eu sei que é esse cara aqui que vai sair triste. Sua arma não é de mentira, eu não entendi qual é sua fita. Minha arma não é o microfone, minha arma é a minha mente. O microfone só amplifica. O que é que você ou nós te matou sem delinquente? Eu faço tudo isso, o basque já tá na minha frente. Você é fário, falando que tua arma é tua mente. Seu baraca do caralho não sabe nem qual o lado que carrega o pente. Não, mano, eu não tô entendendo por que esse cara aqui tá assim. Ele tem que espermear, gritar pra compensar a rima ruim. Eu tô no outro lado, você entendeu como o talento é pequenininho? Só encarando até o parceiro do lado, por favor, bota de mim. O que está achando o vídeo? O que está achando o tema, rapaziada? Obrigado de coração a todos pelo apoio. E deixo nos comentários. Qual o melhor MC de 2023? Melhor bate e volta? Melhor flow? Melhor tema, rapaziada? Então, bora lá continuar assistindo o vídeo. Eu faço a B-Fi, hoje eu coloco a semi-embrasa. Vou te mostrar o porquê, quando nós chega, nós arrasa. Você não entende, então estravada. Eu sou bem-vindo à Zona Leste, onde tem rap é minha casa. Aí você... Não se fica calmo, sabe por que te causa o trauma. Irmão, meu cristalho, eu te leciono o salmo. Então eu faço o rima pra tocar sua alma. Só que você mandou mal, coloque o CJ a cobrar o Big Small. Só que o Black é bacana, o pretão da savana. O meu talento é Big, rimo pela Dear Mama. Rimo pela Dear Mama, tá suave, pai. Independente de quem cê rima, sua casa cai. Sabe por que pra mim você é mó moleque? Rima do primeiro round, você só faz callback. Não, não faço callback. Você vai botar minha casa no chão. Só que se a casa é minha rua, eu não tenho chão. Então, cê tá ligado que eu só mando papo reto. Minha rima vai no peito, que racha do solo ao teto. Racha do solo ao teto, mas você tá cabisbaixo. Sabe por que pra mim eu ver o teto e ele é baixo. A zica, não tem problema, não se esqueça. Minha punchline é a bomba que faz o teto cair na cabeça. Não vai cair na minha cabeça. Porque eu quero que você mande rima foda. E eu imploro, eu tô esticando o pique roof. Com a cabeça acima das nuvens e o pé abaixo do subfalo. Mas você é soberbo. Eu vou te mostrar que você é soberbo. Irmão, sou diferente. Hoje eu não sou o mesmo. Lupe, já que é borracha, paga os seus próprios erros. Espero que esteja gostando do vídeo, rapaziada. Espero que esteja gostando aqui do conteúdo. Todo dia irei trazer vídeos novos aqui no canal do meu solo HD. O objetivo é chegar nos 600 mil inscritos. E obrigado a todos vocês de coração. E deixe nos comentários o que está achando do vídeo, o que está achando do tema. Espero que entenda de verdade. O YouTube mudou as regras e eu tenho que mostrar meu rosto, rapaziada. Obrigado de coração. Então bora lá continuar assistindo o vídeo. Somos fabricantes de carro que não lucram com a quilometragem. Nós somos o time que é campeão do campeonato, mas ganhar menos do que arbitragem. Tá ligado? Não é truto, rap, não é viagem. E se fosse eu era igual sabota, pulava com a traca e ia sem massagem. Sem massagem, você não tem mensagem, você não dialoga. A vida não é o futebol, mas o empresário ganha muito mais do que joga. Isso não faz sentido, por isso que eu me garanto. Sempre que eu rimo tanto, eu ganho menos, mas sempre brilho em campo. Eu também brilho no campo, na mídia, meu mano. Você tá ligado que essa é a brisa? Eu empresário, meu time, nós jogamos com chinelo e sem camisa. Você tá ligado por isso mesmo? Sabe, né, mano, que é sem besteira? É, nós é, fiquem praticantes mortais. Não consegue ouvir da carrinho mesmo, se cadê mesmo. Você joga sem camisa? Você rouba a minha brisa, você não é eficaz. É uma quebrada, jogamos pelo refrigerante e eu tenho muito gás. Tô de frente contigo, meu mano. Você viu que eu já gavala. Lito, eu te irrito. Bati na coca, não teve dois litros. Não teve dois litros. Na comprava o refri mais barato, isso não tinha preço. Se ele entendeu, é batalha de sangue. Sem refri, sem massagem, eu chamego. Tô, você tá ligado? Por isso mesmo que é na moralina. Vou mandando sempre, você quer Coca-Cola. Nós já decolamos com o preço de um. Meu corpo do açúcar. Não, se tô sua religião, por isso que você não conduz. Sua rimana é bacana, você é Guaraná pra ganhar conta com Jesus. Se não, você tá. Você não entende, meu mano. Por isso que você não repercutiu. Pede no trepe, eu nutrio que eu sou tipo Dolly. Sou o melhor do Brasil. E eu não. Mim, quem ganharia de contar com Jesus? Igualmente a ele que contou com Deus pra carregar uma cruz. Tenta ligado, por isso mesmo. Sabe que agora eu não perco pro ego. Posso contar com Jesus e com a cruz. Nós nunca contaram com a arrogância dos pregos. Dos pregos, você é ego. Por isso que eu vou te matar. Eu nunca reclamei com Jesus. Querido, eu faço do que eu consigo carregar. Entenda, meu mano. Você tá no holopote. Vai perder que você manda o suporte. Quando é muito pesado, peço o ombro mais forte. Barulho pra vazar. Vem que são bons de ataque. Outros são bons de piada. Uns são bons de resposta, de ataque, de mandar. Rima improvisada. Eu não sou meio de China, sou real. Mas se meu país quebrar, em um dia eu construo outro hospital. O céu do sistema. O hospital lá já tá quebrado. Igual o MC na minha frente vai ter frustrado. Se é meio de China, tá tudo bem bacana. Na real é meio de Chino. Porque nós vem de Paquitana. Olha parceiro, você veio de Paquitana. Você faz o hospital, tua rima é igual fila do SUS. Não anda. Tá entendendo por isso? Agora você desanda, eu te elimino. Meu parceiro, eu vim matar e parar teu fluxo sanguíneo. Você falou que eu só arrancava grito fazendo piada? Te matei na ideologia. Por essa tu não esperava. Só tu na disciplina. Esse é frente que coagula toda a sua hemoglobina. Poxa. O dia coagula a minha hemoglobina. Só que eu tô na leste. Eu trouxe uma hemoglobina. Igual fila do SUS na função. A culpa é do pobre que tá morrendo. Ou de que é a frente da gestão. Eu trouxe uma hemoglobina. Passei nesse nível. O problema é que sua hemoglobina não é compatível. Por isso você vem na batalha e toma um pau. Mas eu faço uma doação. Porque meu sangue é saboal universal. Você sabe que eu tô no momento. Mas calma. Na universal ninguém precisa os 10%. O meu sangue não é compatível. Você tá em segundo. Meu sangue é sanguió saboal. O melhor do mundo. Mas você falou que é igreja parceiro. Dá-se atreve. Na verdade a igreja se atrapalhando. É bola de neve. Falou que é o melhor do mundo parceiro. A rima que é a tima. Melhor do mundo. Mas sobre acidente. Quando você tem quem precisa. Tem minha coroa. Tem meu filho e minha mulher. Tem minhas pernas caminhadas. Tem a leste a batalha a fé. Quando eu tô precisando na função. Eu não boto culpa nos problemas. Eu boto paz na minha disposição. Pô! 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 Pode ir pra mais eu mando ser eliminado. Parceiro. O que é isso? Disposição pra ser cansado. Falou que ser um alienado. Parceiro. Eu digo aqui pra tu. Você tá metendo louco ou suz? Camisa de ter sangue azul. Pô! Pô! Prêmios tentou rimar acelerado. Mas só deu pra ver o quanto você tá desesperado. Cê lembrou por terceiro, mas nevou naquelas. Porque cê sabe, meu mano, que cê não representa a favela. O beat parou quando eu rimei. Mas por rima, por rima, cê sabe que eu te amassei. Ele botou de troja, até entendo o desveifal. Porque rima por rima a disputa tava desleal. Pô! 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 Rimas de três, dois, um, rima! Ah, ele colocou Detroit. Tá bom, mas agora é a hora que você se fode. Sem maldade, você é um MC que tem limite. Ao invés de mandar, rima que é boba, vai reclamar da porra do beat. Mas tá bom. Pô! 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 Ainda bem que eu não peguei o drop Mas calma que hoje é o Vogue Mano Eu represento o hip hop Sem maldade você tá a esmo O beat parou pra me escutar O jogo virou, não é mesmo? O beat não parou pra te escutar O beat parou e fez silêncio na hora de me rimar Ele voltou porque você não tem proceder Até o próprio Detroit tá cansado de você O Detroit tá cansado nessa você errou Ele cansou, falou só o Breno que faz o flow Mas aí você não entendeu Você tá pra trás, os quatro elementos O beat, hip hop demais Rimas de três Três, dois, um, rimar Essa porra aí é o beat Eu acho que isso é o M5 limite Só o Breno que faz o flow e desanima O beat parou porque sabe É só o básico que traz as rimas Obrigado de verdade a todos vocês que assistiram o vídeo até o final Deixaram o like, ativaram o sininho E deixaram nos comentários também O que está achando o tema, o que está achando o conteúdo Qual os melhores MCs de 2023 Qual o melhor flow de 2023 Qual o round histórico, aquele round histórico que você gosta muito Aquele bate e volta que pegou fogo e você achou incrível, rapaziada Obrigado a todos vocês Rumo aos 600 mil inscritos Rimas do HD aqui Tamo junto, é nóis, falou!